Fala rapaziada, Kik Sculpe na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Blocks Fruit, pessoal, isso mesmo. E no vídeo de hoje, pessoal, ele tá mostrando todos os acessórios do Cia 1, isso mesmo, onde pegar, qual o valor, como comprar e como dropar, pessoal. Antes, peço só que curta, se inscreva e compartilha pra dar aquela força no canal, sem enrolação, bora pro vídeo! Então, pessoal, chegamos aqui em Marine Fortress, nosso primeiro item, nosso primeiro acessório está aqui, é o que eu estou usando. Chama Black Cape, pessoal, vocês vão estar comprando ela aqui por 50 mil, ela adiciona 100 pontos da saúde, 100 pontos de energia e 5% de dano universal, pessoal. É uma excelente capa, ainda mais pelo preço de 50 mil, deixa eu mostrar como vocês compram ela. Chegando aqui em Marine Fortress, vai ter essa primeira coluna aqui, esse primeiro pilar aqui. Vocês vão estar entrando aqui, por cima, vai ter uma passagem aqui e aí vocês podem estar descendo aqui embaixo. Foi? Opa, é meio dificilzinho mesmo, desceu. E aqui embaixo, vocês vão falar com o Parlos. O Parlos vai vender pra vocês por 50 mil de dinheiro. Isso é muito bom, pessoal, ótima capa. Bora pro próximo item. Ainda aqui em Marine Fortress, o nosso segundo acessório é a capa do Vice Almirante. Olha que capa bonita, pessoal. Olha que maneira. E ela é uma capa muito boa, ela adiciona 10% de dano no estilo de luta, em qualquer estilo de luta, e 200 pontos em energia, aqui embaixo, aqui, ó. E, pessoal, isso é muito bom. Pra conseguir ela, vocês vão estar enfrentando o Vice Almirante. Ele vai ficar aqui dentro de Marine Fortress também, no prédio principal. Só está indo lá e derrotando ele, que vocês vão ter uma pequena chance de dropar. Vamos ver se vai dropar aqui agora. Não, não dropou. Mas é esse boss aqui, pessoal. Bora pro próximo item. Nosso próximo item estará aqui na Ilha do Egito. Eu não tenho ele, vocês vão saber já porquê. Mas eu vou estar deixando na tela aqui. É o Chapéu do Mihawk. Pra conseguir ele, o que vocês estarão fazendo? Vem aqui na Ilha do Egito. Vem aqui nessa pirâmide. Tá vendo esse baúzinho? Vocês podem pegar ele, vai ter a passagem secreta. Pula aqui dentro. Vocês vão passar correndo aqui até o final. Aqui no final vai ter um NPC pra vender pra vocês. Aqui, ó, o Ha-San. Pra vocês comprarem, vocês tem que ter 300 pontos aqui nos status em espada, no mínimo. E este item, este chapéu, dá 10% de dano a mais em todas as suas espadas, certo? É um item bom pra quem quer ser espadachim aí. Como eu não sou espadachim, então eu não comprei. Mas recomendo pra quem tá no início do jogo. Bora pro próximo. Chegando aqui em Péu Dau, temos o nosso próximo item, que é o casaco do Doflamingo. Vocês podem estar vendo aqui. É um casaco muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Ele é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas nada impossível. Ele vai estar dando 200 pontos em saúde. E 10% de dano de arma. Então assim, quem tá utilizando arma aí, pode aproveitar um casaco muito bom. E pra dropar ele é simples. Só derrotar o Doflamingo aqui em Péu Dau. Vamos acabar com ele aqui rapidão. E, bom, não veio dessa vez. Mas é aqui que vocês vão conseguir o casaco do Doflamingo. Bora pro próximo item. Chegando aqui na cidade da fonte. Vocês podem ver a última cidade que a gente farma aí no Cia 1 antes de ir pro Cia 2. Teremos aqui o óculos maneiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Óculos maneiro. Eu já vou contar onde que ele é dropado. Só vou contar os buffs que ele fornece. Ele dá 17.5 de aumento de velocidade de movimento, né? Ele aumenta o dano universal em 7.5. Sem contar que aumenta 100 pontos de saúde e 100 pontos de energia. Ele é um excelente item. Acho que é um dos melhores itens aqui do Cia 1. Pra vocês estarem conseguindo ele, é simples. Vocês vão ter que somente derrotar o Ciborgue. Só que... É um... Ó, pra mim dropar esse óculos aqui, acho que eu tentei umas 12, 13 vezes. Então, assim, não é tão simples. Ó, vocês podem ver que eu tô de Juliette de óculos maneiro. Nossa, meu Deus. Aí tá cabulhoso. Vamos... Vamos brigar um pouquinho com ele aqui? Vamos brigar aqui só no Electric Claw? E ele, assim... Ele, quando você tá no nível mais baixo, já é mais difícilzinho de conseguir. Mas nada é impossível. Opa. Toma. Cadê? Opa, foi. Ih. Depois a gente derrotou. Cadê ele? Ainda não. Vamos... Aí, acabamos com ele. Vamos ver se vai dropar, hein? Vamos ver se a gente vai ter sorte e vai dropar de novo. Ih, não dropou. Mas... O óculos maneiro vocês conseguem dropar aqui. Na Ilha Fonte com o Ciborgue. Bom, chegamos aqui em Skypiea para o nosso próximo item. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Bom, pessoal. Nosso próximo item é os Anéis de Tomoe. Olha que maneiro, pessoal. Isso mesmo. Os pré-requisitos dele. Tem pelo menos 200 pontos de maestria no corpo a corpo. Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... Os socos. Tem 200 pontos de maestria no corpo a corpo. Na pancadaria. E... O que que ele fornece? 10% de dano... É... Nas Blocks Fruits. Ou seja, você dá 10% a mais de dano nas frutas. Então, assim... É um item muito, muito bom. Se você tiver com uma fruta bem roubada. Uma magmazinha. Algum... Uma lightzinha aqui no oceão. Nossa. Cê é louco. Muito roubada. E pra estar comprando esse Tomoei... Vocês vão vir aqui em skypeando o segundo andar. E vão estar subindo aqui, ó. Bem aqui. Ele custa 500 mil. Você está falando com o Yoshi? Vai falar aqui. Tá, 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 tá. Um colado de Tomoei, 500 mil. Vocês vão estar comprando. Ok. E é isso. Vocês vão ter o Tomoei aí, ó. Pra vocês. Bom, agora vamos falar dos últimos dois itens específicos aí. O primeiro é esse aqui, ó. Chapéu de Usoppi. É o chapéu do Usoppi, pessoal. Seguinte. Pra dropar esse chapéu aqui, vocês vão ter que finalizar pelo menos 3 personagens. Isso com 250 mil de Bounty. Lembrando que vocês também tem que ter 250 mil de Bounty. Ou seja, atingiu 250 mil de Bounty. Derrota 3 inimigos com 250 mil de Bounty ali, mais ou menos. Pareado, entendeu? Aí vocês vão ganhar o chapéu do Usoppi. O que ele dá? 7,5% de dano de arma. 15% de redução de tempo de recarga em ataques de arma. Ou seja, é muito bom, né, pessoal. Vocês vão atacar bem mais rápido. E o outro item muito similar é o chapéu de marinheiro. Esse daqui, ó. O que que acontece? Vocês, sendo marinheiro, escolhendo lá a classe, né? Marinheiro. Com 250 mil de Bounty, mesmo esquema. Vocês tem que derrotar 3 piratas com pelo menos 250 mil de Bounty. E o que que ele dá? 7,5% de dano de espada e arma. E 10% de redução de recarga de arma e espada. Ou seja, atingiu 250 mil de Bounty. É pirata. O marinheiro derrota ali 3 inimigos que estão com mais ou menos 250 mil pra cima. Que vocês vão ganhar ou o chapéu do SOP ou o chapéu de marinheiro. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Peço que curta. Se inscreva. Compartilha. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.